Isso está relatado pelas próprias figuras da Bossa Nova, que a gente ouve eles falando sobre esses encontros no apartamento da Nara Leão, e que eles ouviam música, faziam música e começaram a criar esse tipo de estética musical que foi chamada depois de Bossa Nova. E uma coisa, o que significa a palavra Bossa? Por que tem esse nome de Bossa Nova? Alguém tem ideia aí também? A palavra Bossa não foi inventada com a Bossa Nova, tem músicas anteriores que já usam inclusive a palavra Bossa. Uma música do Noel Rosa anterior, um samba, que cita a palavra Bossa, e a palavra Bossa era como se fosse uma gíria da época, que significa tipo jeito, um tipo, uma maneira de lidar com as coisas. Essa pessoa tem Bossa, essa pessoa tem manha, a Bossa, então a Bossa Nova era uma maneira diferente de tocar o samba, porque o samba, ele é anterior à Bossa Nova. E uma maneira diferente, muito criada pelo João Gilberto, que foi o modelo dessa pessoa que gravou as primeiras músicas, esse primeiro estilo, com aquele CD Chega de Saudade, de 1958 ou 59, que ele lançou esse jeito de tocar. Então, a palavra Bossa é essa, o novo jeito que estava surgindo naquela época.